Deus será implacável com os homens maus. Como entender isso nos motiva a sermos fiéis, a continuarmos fiéis? Bom dia, este é o tema do nosso vídeo. Tem muito a ver, não foi planejado, mas tem muito a ver com o que a gente está vendo aí em Israel. Terroristas que decapitam crianças. Vamos lá, Salmo 2. Davi aqui no Salmo 2, ele diz assim, ele começa, Por que as nações se enfurecem? Davi era um rei, havia possivelmente aquele período em que Davi era um rei e que ele subjugava outros reinos. Ele era, outros reinos vizinhos pagavam tributo a Davi. E elas então, esses reinos se revoltaram e se juntaram contra Davi. E Davi diz, por que vocês estão irados contra o Senhor? Ele diz, no verso 2, Os reis se levantam e conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido. Ou seja, lutar contra Davi era lutar contra Deus. E aí qual é a resposta que Deus dá? Verso 5, Ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor. Deus vai repreender esses homens no seu furor, na sua ira. Isso é um texto muito interessante, como que Deus vai punir esses homens. E aqui a linguagem é pesada. Verso 9, Tu as quebrarás como uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Ou seja, não vai sobrar nada. É Deus declarando a sua ira sobre os homens, sobre os homens maus. Quando eu penso na questão do juiz de Deus, eu lembro, a primeira coisa que me vem à mente é a parábola do rico e do Lázaro. Lembra? O Lázaro era o pobre mendigo que era crente, lambido por cachorro, cheio de doença, mas morre na sarjeta e vai para a glória. O rico era o ímpio, morre em uma vida esplendorosa, cheia de glória, dinheiro e conforto. Sai dali para o inferno. No inferno, ele pede, Oh, Abraão, peça... Para que ele pede? Ah, até me esqueci. Mas enfim, ele pede lá que alguém molhe a ponta do dedo e venha até ele. E molhe a ponta do dedinho na água e solte uma gotinha ali nele. Tamanho é o tormento dele. E aí o que acontece? Que o anjo Abraão diz, não, 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 não pode. Não pode. Ou seja, o inferno é o lugar em que não haverá um pingo de misericórdia. Apenas justiça. E não pense, se você tem a ideia de que o inferno é uma coisa má, Oh, meu Deus, isso prova que o pecador você é. Porque Deus é a justiça. Deus é que é justo. Pode acontecer de nós interpretarmos as palavras de Deus incorretamente? Pode. Mas na minha opinião é muito claro que a Bíblia fala sobre a condenação eterna. Em Daniel, por exemplo, no Testamento, várias passagens mostrando isso. A condenação é eterna. Daniel fala que no último dia muitos vão se levantar para o horror e vergonha eterna. Então, se você acha, nossa, Deus está sendo muito mal, mal é você. Afinal de contas, Ele é o padrão de justiça. Ele é a justiça. A sua própria noção de certo e errado vem dEle. Mas como estamos contaminados pelo pecado, a nossa noção de justiça também foi contaminada. Mas é isso que Deus declara. Condenação é eterna. Você imagina isso? Sofrer eternamente. Eu vejo às vezes alguém dizendo assim, nossa, mas que Deus maldoso, não sei o que lá. Comediante. Eu já ouvi muito comediante falando isso. O cara que é picareta, sem vergonha, que faz tudo por dinheiro, que vende a mãe para ganhar dinheiro, para fazer piada. E Ele está dizendo que Deus é injusto. É brincadeira, é sacanagem. É sacanagem. Mas é isso que a gente lê então na Escritura. A ideia de que Deus há de punir os homens maus. A gente tem alguns exemplos disso já na nossa era, de Deus punindo. Por exemplo, Israel. Israel havia adulterado, estava mentindo, enganando, fazendo mal. O que Deus diz por meio de Jeremias? Suas mulheres serão estupradas. Seus homens serão decapitados, destruídos, aniquilados. Seus bebês serão mortos. Isso de fato aconteceu. A Babilônia veio e não sobrou nada. Vocês serão morada de chacais. Foi assim, muito pesado o sofrimento. Muito pesado. E tudo isso, Deus, foi Deus quem disse que ia fazer. Ele chama Nabucodonosor de seu servo. Nabucodonosor, aquele pagão ímpio, ele chama de meu servo. Então, está vendo qual é a perspectiva de Deus em relação ao mal? Deus é justo. Chegará um dia que Deus não será mais misericordioso. É o que ele está dizendo aqui em relação a essas nações. Ele está dando chance para que elas se arrependam. Aqui, verso 10. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra. Acolhe a advertência. Sejam, tenham temor. Ou seja, se arrependam. Como que Deus é misericordioso? Ele é gracioso. Gente, é um negócio assim assustador. Quando a gente fala desse Deus bíblico, as pessoas começam... Nossa, meu Deus! O homem é... Qualquer juiz, em qualquer lugar do mundo. Pegar, por exemplo, um cara desse aí que matou crianças, decapitou bebês. Qualquer juiz. Qualquer juiz que deixasse um cara desse impunemente, nós iríamos matar esse juiz. Nós iríamos dizer, canalha! Agora, eles querem que Deus... Deus não puna os homens por conta de suas maldades. Ele vai punir. É a palavra de Deus. E olhe, como eu acabei de citar aqui o exemplo de Israel, e olhe tantos exemplos na Bíblia de homens que foram punidos, que nações inteiras que desapareceram. Isso não é evidência o bastante de que o que Deus vai fazer, Ele prometeu fazer, Ele vai cumprir. Afinal de contas, tudo o que Ele prometeu em relação ao ontem, aconteceu. Por que Ele não vai cumprir em relação ao amanhã? A gente tem que se lembrar sempre disso. De ter essa fé. Porque esse mundo aqui, gente, nesse mundo nós não vamos ser elogiados. Os verdadeiros cristãos, esquece isso. Pode acontecer de você ser como Davi? Davi foi um cara que foi elogiado pelo mundo. Quer dizer, não por todos, mas era um cara que tinha uma posição, ele tinha riqueza, ele terminou como um sucesso aos olhos do mundo. Mas isso não costuma acontecer. Pode acontecer com você, espero que aconteça. Mas via de regra, nós somos odiados. Nós somos perseguidos sistematicamente, justamente por sermos fiéis. Não galgamos tantas posições aqui neste mundo. Quem se dá bem aqui neste mundo muitas vezes? Os ímpios. É assim mesmo. E isso é um grande teste para que a gente coloque o nosso coração naquilo que é justo, na eternidade. Isso é um grande teste também para que a gente se lembre que a justiça, ela não precisa de recompensa. A gente faz o que é justo porque Deus mandou fazer o que é justo. É simples assim. Então, é isso que nos mantém de pé diante das injustiças que a gente vê neste mundo. E são muitas. E são muitas. E são muitas. O homem mau, ele prospera. Como que o homem mau se dá bem? Na maioria dos políticos. Graças a Deus, há bons políticos. Mas a maioria se dá bem justamente porque são picaretas. Boa parte das empresas que a gente vê. Eu li um livro esse dia chamado Brand Washington. Ele conta a estratégia que grandes empresas, que são adoradas, idolatradas, que são milionárias, bilionárias. Ele conta as estratégias que essas empresas se utilizam para serem milionárias. Fraude. Mentir o tempo todo. O tempo todo. Então, aí, se dando bem. Se dando bem. Como, por exemplo, a indústria farmacêutica. Eu falei que ia fazer um vídeo sobre... Já gravei até um vídeo. O Império da Dor, que é um seriado da Netflix. Mentir, eles mentem, viciam uma população inteira. Matam um monte de gente. Mas são ricos. E até hoje estão de boa. Essa empresa, essa família está de boa. Esse vídeo eu acho que a gente vai soltar semana que vem. Então, está vendo? Mas não desanime. Aqui o texto diz, olha, Deus, eu vou quebrar essas nações como um vaso, como vara de ferro. Quando a gente olha todas essas injustiças no mundo, não pense que Deus perdeu o controle. Ele continua soberano. Ele está controlando todas as coisas. E usando todas essas coisas com vários propósitos. E um deles é testar a nossa fé. Testar a nossa fé. Então, não desanime diante das injustiças, da maldade que reina no mundo. Não desanime dos picaretas que se dão bem. Lembre-se, Deus vai punir o mal. E Deus vai recompensar os bons. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia, mais uma semana que está se encerrando. Que a graça do Senhor seja conosco. Que o Espírito Santo nos fortaleça, nos livre do mal. E nos conduza, Pai, por meio da Tua santa e bendita palavra. Em vitória e em graça a cada dia. Nós nos humilhamos mais uma vez. Pedimos perdão por nossos pecados. E rogamos que a Tua graça se renove sobre nós mais uma vez. Nos guie e nos transforme a cada dia. Em nome de Jesus. Amém, gente? Só lembrando, meu curso Sexualidade Cristã ainda está em promoção. O link está aqui na descrição. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.